Então, boa noite, queridos alunos do curso de horticultura. Aqui é o professor Jardel, da nossa disciplina de entomologia agrícola. E hoje o tema da nossa aula é sobre as principais ordens de insetos. Vocês estão visualizando a tela? Por favor, só confirma para mim. Sim. Beleza, obrigado, pessoal. Então, se alguém estiver tentando entrar lá no grupo, vocês me avisam, tá? Que eu tento autorizar aqui. Vamos dar início, porque já está um pouquinho avançado o horário, são oito e meia. E por que eu trouxe essa aula? Porque essa aula, geralmente, na agronomia, nós vemos essa aula na disciplina de entomologia geral. Como a grade da horticultura, ela não tem essa disciplina em entomologia geral, eu acho super importante a gente discutir essa aula dentro da disciplina de entomologia agrícola. Por quê? Nas aulas anteriores, nós falamos do manejo integrado de pragas. Nós fizemos lá as bases, não sei se vocês lembram, as bases do manejo. A primeira base do manejo que nós tínhamos era a identificação... Bom dia, boa noite, divino. Era a identificação dos insetos. Então, a primeira base que dá sustentação à casa era a identificação do inseto. A segunda base, que também era muito importante, era a questão da amostragem. É você caminhar em talhão, ir na lavoura, observar os insetos. A amostragem, ela pode ser feita através de um pano de batida, através de uma armadilha de firomônio, através de uma contagem direta, através de uma armadilha luminosa, por exemplo. Monitorou, dividiu a área em talhões, fez o caminhamento. O próximo passo é tomar a decisão. Eu só vou controlar o inseto praga quando ele atinge o nível de dano econômico. É aquele conceito importante que eu passei para vocês. Nível de dano econômico é quando a população da praga, o custo para controlar aquela população da praga, envolvendo custo aí, a parte do inseticida, da mão de obra, do equipamento, do diesel, é igual ao prejuízo ocasionado pelo ataque daquela praga na cultura. Então, a partir desse momento, compensa eu entrar com a medida de controle, porque o inseto já está causando um prejuízo igual ou maior, se não for controlado. E a gente sabe que a gente tem que entrar com essa medida de controle para reduzir a população média daquele inseto na lavoura. Beleza, tomou a decisão de realizar o controle. A gente tem que observar as condições climáticas. Geralmente, as condições climáticas são importantes, e elas são balizadoras. Boa noite, Thais. Elas são balizadoras para nós da eficiência do controle. Beleza. Então, observou ali as condições, aí nós temos qual método de controle. Aí vieram os pilares, né, que a gente falou sobre controle cultural, biológico, controle comportamental, que nós vamos ver nas próximas aulas. E estudo da sustentação, manejo integrado de pragas, que nada mais é do que a integração dessas vários métodos de controle, de forma a manter a população de pragas abaixo do nível de dano econômico. Importantíssimo no Brasil, já que nós somos um dos maiores produtores de grãos de todo o mundo, nós temos aqui duas, três safras por ano, nós temos pressões de vários insetos pragas, que se não forem controlados de forma rápida e eficiente, pode causar prejuízos milionários, prejudicando o Brasil aí nessa questão da economia. Já haja vista que o agronegócio hoje abaliza nós da economia nacional. E é responsável aí pelos superávites que nós temos aí na economia. Beleza. Então, professor, muito bem, o senhor fez uma revisão legal do MIP, eu acho que eu já estou aprendendo bastante esse MIP, sei da minha importância como tecnólogo no futuro, de saber manejar essas pragas, mas a primeira coisa que o senhor disse na aula hoje foi a questão da primeira base, a identificação dos insetos. Então, vamos começar a observar as principais ordens de insetos, dando foco principalmente àqueles insetos pragas que atacam as nossas lavouras. É claro que a gente vai falar sobre algumas culturas, como milho, soja, durante a disciplina, a gente vai falar sobre as principais pragas. Mas aqui eu estou dizendo as principais ordens de todos os insetos. A primeira ordem que nós chamamos é a ordem díptra. Essas díptras, elas são as moscas. E é comum, porque quando nós tivemos a nossa primeira aula, introdução em tomologia, nós dissemos que a maioria dos insetos, eles possuem dois pares de asas, com exceção das díptras, que apresentam apenas duas asas. O ciclo de vida, que é importante, a gente tem insetos que são ciclo de vida completo e outros que são incompletos. Os ciclos de vidas completos também são chamados de holometábulos. O que são os holometábulos? São aqueles que o inseto passa pelo estágio de ovo, de larva, de pulpa e adulto. Então, são essas fases aqui. A reprodução dos insetos é de forma sexuada, ou seja, tem a presença do macho e da fêmea, e é através da oviparidade, ou seja, eles colocam ovos. Então, todos os díptras, eles têm esse ciclo, ovo, larva, pulpa adulto, e eles têm reprodução sexuada colocando ovos. As principais características da identificação de moscas, elas apresentam um aparelho sugador labial. Então, é esse aparelho que a gente mostra, é bem proeminente da mosca. Elas têm as pernas ambulatórias, que são utilizadas para saltar e também voar, lançar voo, que são essas pernas dobradas, que a gente chama de ambulatórias. E elas possuem usar as asas posteriores, tipo balancins. Então, como a maioria dos insetos, eles têm dois pares de asas, no passado, as díptras também, elas possuíam dois pares de asas. Só que essas asas foram atrofiando e manteve essa característica aqui, que a gente chama de halteres, ou balancins, que são asas primitivas, fossoriais, que o inseto foi perdendo a função e ela foi atrofiando. Qual que é a principal característica dessa asa aqui? É nesse aspecto que ela só serve para equilíbrio em voo, tá? Ela ajuda o inseto a manter o equilíbrio durante o voo. Então, essa é a função desses halteres ou balancins. Então, elas têm essas pseudoasas. Professor, tem díptras que são pragas? Sim, a gente tem, principalmente, milho, tá? Alguns díptras que atacam espiga. Geralmente, eles são oportunistas, tá? Eles, em condições normais, onde nós não temos ali comprometimento da palhada do milho, ou seja, não tem ataque de pragas, a gente não observa muito o problema com esses díptras. Mas, em lavouros, onde a gente sofre ataque de outras pragas, como, por exemplo, a própria lagarta da espiga, ele coverpa, que a gente vai ver mais pra frente, ela abre ali um buraco na entrada da espiga, na ponta da espiga, e ali entra esses díptros, que são essas moscas, que a gente chama moscas do apodrecimento, tá? Isso também ocorre em algumas lavouras, onde alguns híbridos de milho, ele tem problema com empalhamento. Então, o milho, ele não empala, ele deixa a pontinha do sabugo pra fora, e nessas condições também, a gente tem problema aí com algumas díptras, tá? São exemplos aí de pragas de importância econômica baixa, mas que, dependendo das condições, elas podem causar prejuízos aí nas lavouras também, tá? Principalmente as moscas do apodrecimento no milho. É uma outra ordem, é importante, a ordem agrícola, a gente chama de Tissanoptera, tá? Que são trips. Posso que vocês, em algum momento, já ouviram falar sobre trips, tá? Esse nome, Tissanoptera, vem de Tissanos, do grego franja, tá? E tera, que é asas. Então, tem asas ali no estilo franja, tá? Daqui a pouco vocês vão ver o desenho do trips, vocês vão entender por que que ele é chamado Tissanoptera. O ciclo de vida desse inseto, ele é M-metábulo, tá? Diferente lá da mosca, ele não tem um estágio de pulpo. Então, o ciclo de desenvolvimento dele vai ser o adulto, coloca o ovo, e o ovo é clode aninfa. A diferença entre aninfa e adulto, eu expliquei pra vocês nas outras aulas, mas é bom anotar aí, aninfa, ela não tem a presença da asa, enquanto o adulto, ele já tem a asa desenvolvida. Então, a mudança do estágio ninfal para o estágio de adulto, geralmente está associado a essa formação da asa, tá? E essa asa, lembrando que é uma asa franjada. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem ir parando, tá? A reprodução, ela é sexuada, também por ovo e paridade, ou seja, os adultos colocam os ovos. As principais características, pra mim chegar, por exemplo, numa lavoura, onde eu tenho ali, por exemplo, os cítrus, será que é ataque de tripse? Se eu chego lá numa alface, numa couve, será que é o tripse? Como que eu faço pra identificar a ordem tripse? Então, primeira coisa, né? O aparelho bucal dele também é sugador labial, então ele suga a seiva, ele coloca lá o seu aparelho bucal e suga a seiva, tá? É importante lembrar, e aí eu queria que vocês anotassem em algum ponto aí no caderno, que os insetos sugadores, que tem esse aparelho bucal sugador, eles geralmente estão associados a três problemas na agricultura, tá? O primeiro problema é a sucção de seiva. Então, a seiva na planta, ela é rica em água e nutrientes, então ela exerce as funções ali importantes, né? Como auxílio na fotossíntese, etc., no desenvolvimento das plantas. Quando você suga a seiva, com certeza você tem uma perda de nitrogênio, tem uma perda de nutrientes, e acaba prejudicando o desenvolvimento da planta. Então, o primeiro problema do inseto sugador, como o tripse, e que ele vai sugar a seiva. O segundo problema relacionado a esses insetos, está na transmissão de doenças. Então, se você tem uma planta, que ela está contaminada, e o tripse, ele é vetor dessas doenças, ele pode contaminar com aquela planta, e transmitir para plantas sadias. Então, insetos sugadores, como o tripse, pulgão, psilídeo, dentre outros, podem transmitir doenças em plantas. Então, suga a seiva, transmissão de doenças. E o terceiro problema relacionado com insetos sugadores, está na questão da ingestão de toxinas. Então, ou seja, esses insetos, eles têm toxinas no seu aparelho digestivo, que geralmente provocam encarquilhamentos, ou seja, aquelas dobras nas folhas, que ficam mais grossas. Então, essa ingestão de toxina, é o terceiro problema com inseto sugador. É claro que dependendo da espécie, dependendo da condição climática, um desses três fatores, podem ser mais importantes naquela condição. Mas todos eles têm a capacidade de ter esses três problemas aí. Sucção de seiva, transmissão de doença, ingestão de toxinas, tá ok? Então, continuando, esse inseto, ele apresenta o aparelho bucal sugador, enfia na planta e suga a seiva. E essa foto aqui, é uma foto com um zoom bem expressivo, tá? Esses insetos, eles são bem pequenos, dificilmente você consegue enxergá-los a olho nu. Consegue, tá? Mas são muito pequenos. O ideal é você fazer a amostragem dele com lupas, nessas lupas de bolso, você consegue verificar bem a presença de trips. Voltando às aulas agora, daqui um pouco, né, presenciais, a gente pode ir nas hortas aqui perto, ou lá no instituto mesmo, a gente tá plantando uma horta lá em frente, pra gente identificar esses trips lá nas lavouras, tá? Mas são insetos diminutos, cuja característica principal são essas asas posteriores aqui, em forma de franjas. É aqui um... Mostrando, né, aquela característica, é uma foto em citros, aparentemente. Então, nós temos ali os trips atacando, né, e olha como acontece ali com a borda da laranja, né, ela encarquilha. Então, isso aí tá relacionado à ingestão de toxina. A folha também, ela fica amarelada, porque acaba sugando os aminoácidos, do nitrogênio, reduzindo ali a clorofila. Então, ela perde coloração também com o ataque do trips. Tá ok? Tranquilo até agora? Então, a ordem de importância pra frutas é uma ordem de importância paulerícolas. São insetos pequenos de ciclo incompleto, em metábolos, que envolvem ali ovo, ninfa e adulto. Tá ok? Pegaram bem essas duas primeiras ordens que eu passei pra vocês? Posso ir pra terceira? Sim, professor. Dá um sim pra mim. Sim pra mim. Sim, professor. Sim. Obrigado, gente. Obrigado. Tranquilo. Pode sim, professor. Tá, jóia. Então, a próxima ordem é uma ordem muito importante também. Tenho certeza que vocês já, vocês que trabalham a campo, que têm alguma experiência com cultura, já passaram os perrengues com essa ordem, tá? É a ordem hemíptra. E essa ordem hemíptra, ela vem de M, que é metade, e Tera, que são asas. ou seja, metade as. Será que vocês já conseguem identificar quais são os insetos que nós estamos falando? Então, são esses grupos aqui de insetos que são fundamentais na agricultura mundial, seja Brasil, Estados Unidos, países europeus, é que são os percevejos, né? Todo mundo que planta soja conhece percevejo, conhece ataque de percevejo, principalmente em grãos, milho também, né? Percevejo, castanho, por aí vai. Os pulgões, que também quem tem ali suas hortaliças conhece bem os pulgões, quem tem feijão também conhece bastante o problema com feijão. Outra praga super importante na agricultura é a mosca branca, né? Então, a mosca branca ali na soja é no velão em outras culturas, como o próprio citros. A mosca branca é uma praga importantíssima. as cigarras, aí envolve tanto as cigarras do cafeiro, quanto as cigarras que eu passei pra vocês a dálvulas maídes lá no milho, e também as coxonilhas, tá? Que também pertence à ordem emíptra. Ou seja, é um complexo de pragas bastante interessante e bastante expressivo pra economia nacional. presta atenção que são insetos diferentes, né? Apesar de apresentarem a mesma ordem, eles têm características diferentes. Uma mosca branca é totalmente diferente de um percevejo, por exemplo. O ciclo de vida dessa ordem emíptra é um ciclo de vida também considerado emimetábulo. Ou seja, ele não tem o estágio de pulpa, tá? Ele só é ovo, ninfa e adulto. Há exemplos do que nós falamos lá pro Tissanoptera. A reprodução também é sexuada por ovo e paridade, porém, em algumas condições, tá? Principalmente condições favoráveis à reprodução desses insetos, ou seja, com a condição climática ideal, uma condição de oferta de alimentos altas, ou seja, ele consegue multiplicar de forma assexuada pelo processo que nós chamamos de partenogênese telítica, também chamado de viviparidade. Ou seja, onde o inseto consegue liberar ninfas sem passar pelo estágio de ovos, tá? Isso em condições bem específicas. As principais características de identificação desses insetos está no aparelho bucal dele também sugador labial. Então, professor, então, só quer dizer que os PCVs, pulgão, mosca branca, eles também transmitem doença, eles também sugam a planta e eles também injetam toxina, perfeitamente, tá? Então, vocês vão ver que pochonilha, por exemplo, também carquilha a folha. cigarras também fazem o carquilhamento, mosca branca transmite doença, pulgões injetam toxina. Então, eles têm o mesmo tipo de aparelho bucal, eles podem ou não ter asas, tá? Por exemplo, alguns desses insetos eles possuem asas. Interessante, turma, que inseto com asas são chamados de insetos alados e os insetos sem asas são os insetos aptros, tá? Então, tem alguma dessas indivíduos de alguma dessas espécies que eles não possuem asas. Aí, as asas naqueles que possuem, que são a grande maioria, as asas posteriores elas são membranosas. Eu vou mostrar pra vocês o que que é uma asa membranosa, tá? Enquanto que as asas anteriores, que são aquelas mais próximas da cabeça, elas possuem diferentes tipos, tá? Então, vai variar muito ali da espécie do percevejo ou entre as espécies aí, por exemplo, percevejo e pulvões. As asas anteriores, elas podem ser do tipo membranosas, dos tipos emielitros e do tipo tegma. Tem uma aula de taxonomia externa de insetos que eu vou explicar pra vocês o que é que uma asa membranosa, que ela é feita através de membranas, emielitros, eu vou mostrar pra vocês e também tegma. Tranquilo, então, vamos pegar alguns exemplos? Quem conhece esse inseto aí? Alguém já viu ele por aí? Esse é uma das principais... Esse é uma das principais pragas da soja, né? Uma das principais pragas do Brasil. A gente chama de percevejo verde pequeno. Esse outro aí, vocês conhecem? É um pulgão, tá? Esse outro aqui é um pulgão. Percebam que todos os dois pertencem à ordem emíptra, mas olha o formato do corpo, tá? Olha ali toda a arquitetura do corpo totalmente diferente. Eu acho que a única coisa que acaba coincidindo ali é a coloração, tá? Nesse caso aqui. Mas percebam que são insetos diferentes, mas as asas posteriores aqui são membranosas e as asas anteriores do percevejo são a forma de emiélitro que nós chamamos, tá? Os dois possuem um aparelho bucal sugador labial, então eles injetam o aparelho bucal na planta e sugam a planta. Aqui é interessante, aqui ela vive paridade, onde nós temos ali o inseto adulto, no caso aqui o pulgão, ele colocando ali as ninfas sem passar pelo estágio de ovo, né? Então parte desses insetos eles têm reprodução que a gente chama de assexuada também. Esse outro inseto aqui é um dos principais insetos da agricultura, o psilídeo, que ataca ali os citros, é outra emíptora importante, a cigarra é outra praga importante das lavouras, ela suga ali as plantas de café, então quem nunca ouviu o canto da cigarra, então a cigarra para nós às vezes incomoda, mas para o produtor de café incomoda muito mais, tá? Então das principais pragas aí da cafeicultura as cigarras. Outra praga importante aqui é a mosca branca, então aqui nós temos mosca branca, percebam que por incrível que pareça, essas manchas verdes que nós estamos vendo aqui na foto, elas são as ninfas da mosca branca, tá? Então aqui nós temos adultos e nós temos ninfas de mosca branca, percebam que na ninfa nós não temos a presença da asa, enquanto não adultos, sim. Então aqui nós temos pragas importantes da ordem emita. Então aqui nós temos asas membranosas, asas emiélitro, aqui adultos sem a presença de asas, ou seja, insetos ábitros, e aqui nós temos outro inseto aqui com asa também membranosa, ok? Então esses são exemplos aí de pragas agrícolas importantes da ordem emita. Então foi a terceira ordem da noite. Começamos lá com a diptra, passamos pela tisanotra, que é o trips, e entramos agora na ordem emita, que é uma das mais importantes. Aqui a cigarrinha das pastagens, também que é uma praga importante, as coxonilhas, as coxonilhas de escama e as coxonilhas farientas, então a coxonilha é muito interessante, que geralmente quando nós temos a presença de coxonilha, nós temos a liberação de substâncias açucaradas, que podem atrair fungos, que a gente chama de fumagina, e também pode atrair ali insetos como formigas, né? Então é muito comum a gente ter as coxonilhas com a presença de substâncias açucaradas, que atraem além de fungos, também formigas, ok? Então são pragas também importantes da ordem emíptra. Beleza? Vamos para a nossa quarta ordem de importância econômica, que é a nossa ordem or top tratá, é ortop tratá, ele ficou muito no noticiário ultimamente, ela vem do grego ortos, que significa reto, e tera, que são asas retas. Então ortoptra geralmente está associado a esse grupo aí de pragas, que envolve os gafanhotos, os grilos, as esperanças e paquinhas, tá? Então são esse o grupo aí é ortoptra. Esses aí principalmente gafanhotos e grilos, elas são consideradas pragas importantes, principalmente em algumas condições específicas. O ciclo de vida desses grilos, desses gafanhotos, essa ordem ortoptra, é também em metábulo, ou seja, ele passa por estágios de ovo, ninfe e adulto, e a reprodução da ortoptra também é uma reprodução sexuada por oviparidade. Então as principais características para identificação dessa ordem de insetos pragas é o aparelho bucal mastigador, então preste atenção, até agora a gente estava falando sobre aparelho bucal sugador, agora nós já temos insetos que são mastigadores, eles têm a presença de mandíbulas, eles se alimentam das plantas ou parte dos frutos dessas plantas. Então o aparelho bucal dele já é um aparelho bucal mastigador. eles possuem as pernas posteriores, então aqui são pernas anteriores, pernas medianas, pernas posteriores, as pernas posteriores do grilos, elas têm esse formato que a gente também chama de pernas saltatórias. As asas anteriores são do tipo tegma, são asas macias, e dentro dessas aí nós temos subordens. É interessante sempre a gente falar que dentro da ordem a subordem observar antenas e pernas anteriores, então a subordem aqui é a cailífera, que tem esse formato específico, as antenas elas são do tipo cetáceas, o que é uma antena cetácea, professor? É uma antena que é mais curta que o corpo, então nesse caso aqui, desse grilo, ele pertence à ordem ortópona, mas a subordem cailífera, e a anteninha dele é bem pequena. As pernas elas são anteriores que o corpo. Ah, professor, então assim que eu separo um grilo da esperança, sim, realmente sim, tá? A esperança você tem ali uma antena bem mais comprida do que a antena do grilo. Então cuidado, Tom, se vocês for montar a coleção, que eu vou passar as instruções para vocês nas próximas aulas. As pragas, se for grilo, antena menor, se for esperança, antena maior, tá ok? As pernas anteriores, elas são do tipo também ambulatórias. e aqui a paquinha, né? Que as pernas anteriores, elas são fossoriais, porque elas vivem no solo, fazendo ali, escavando o local onde ela sobrevive. A paquinha, então, ela mostra ali a perna posterior, é um grilotalpidae, que é uma família importante aí de pragas. As pernas posteriores são saltatórias e as pernas anteriores ali são fossoriais. A ordem grilida, a família grilida, e sempre que a família termina com A E. Então, nesse caso aqui, é a família grilidae, que são dos grilos, né? Então, antenas filiformes mais longas que o corpo, nessa espécie, e as pernas anteriores ambulatoriais, e a cabeça globular. O tasso com três tarsômeros, então, é comum aqui você encontrar nessa família grilidae, esse tasso com três tarsômeros. Outra família importante de grilo é estenopeumatidae, que são antenas filiformes mais longas que o corpo, e apenas anteriores ambulatoriais. Professor, por que o senhor está entrando tanto detalhe com o grilo? É para mostrar para vocês o quão complexo é a classificação de insetos. Então, são diferentes tipos de grilos, cada grupo desse de grilo é específico de uma região, é específico de uma cultura, alguns podem ser pragas, outros não são pragas de expressão econômica, é importante mostrar para vocês que dentro da ordem ortópora, nós temos sub-ordens, e dentro de cada sub-ordem dessas, nós temos diferentes famílias, e o profissional que é responsável por identificar um inseto desse a nível de espécie, ele é o taxonomista, ou seja, é muito difícil, é uma pessoa, é a campo, identificar um grilo e falar qual que é a família, qual que é a espécie daquele grilo, tá? Então, não se sintam pressionados, nós vamos trabalhar aqui durante a disciplina com vários ordens, com várias culturas, com vários insetos pragas, é importante identificar aqueles que são mais expressivos, tá? Mas não precisa preocupar em identificar todos, até porque nós temos mais de um milhão de espécies de insetos aí no planeta, imagina, quem conseguiria fazer isso? Agora, é importante mostrar pra vocês que, por exemplo, o que distingue aquela família grilidae, por exemplo, de uma família estenopalmitae, que são todos da mesma ordem e da mesma subordem, é esse detalhe aqui da perna, aqui no tarso, nós temos quatro tarçômetros, um, dois, três, quatro, ou seja, tarso com quatro tarçômetros, enquanto que na espécie anterior, nós temos apenas três tarçômetros, olha o nível de detalhe que diferencia uma espécie da outra, uma família da outra, agora imagina na espécie, e não tem asas, né? Outro exemplo aqui, os tetigonidas, que são a família da esperança, geralmente, eles têm a coloração aqui esverdeada, as antenas são bem fininhas, por isso que elas chamam filiformes, e elas são antenas que são mais longas que o corpo, tá? Então, exemplo ali, e as pernas anteriores, elas são ambulatoriais, e as posteriores, elas são saltatórias, com a presença ali também de quatro tarçômeros no final ali na perna posterior. Então, aqui é interessante, turma, que eles também conseguem fazer a ouve-posição por essa tíbia anterior, como a gente chama, com os tímpanos, tá? Outra ordem importante é a blatódia, né? A blatódia envolve as baratas, é claro que não é uma praga agrícola, mas é uma praga domiciliar, então é importante também para o homem, e blatódia vem da palavra blata, né? Que significa achatada, é uma outra família importante das baratas. O ciclo de vida é M-metábulo, ou seja, ovo, ninfa e adulto, e a reprodução é sexuada, através da colocação de ovos, né? Geralmente, elas possuem o que nós chamamos de ooteca, que é esse recipiente aqui, que tem vários ovos dentro, e aqui é o momento que a barata está depositando aqui a sua até com vários ovos aí de barata sendo liberados ali, é no cantinho da sua casa, né? Então, tome cuidado quando a barata está com esse apêndice aqui, ela está colocando ovos. As principais características de identificação das baratas é o aparelho bucal mastigador, então é um inseto mastigador, as asas anteriores, elas são do tipo tegma, que são essas asas que se amassam, nem molenguentas, tá? A gente chama de tegma, e elas possuem também pernas ambulatoriais. Então, blatódia é importante aí, família. Outra é a mantódia, né? O que seria mantódia? É o louva-a-deus. Então, louva-a-deus é um inseto predador, é um inseto de importância como inimigo natural de pragas. Ele é da mantódia, que quer dizer mantis, que é profeta. O ciclo de vida também, ele é M-metábola, ele passa por ovo, ninfa e adulto. A reprodução desse inseto é assexuada por ovo de imporidade, e também ele tem a presença ali da oteca, né? Onde ele deposita ali os ovos, liberando após certo tempo. Então, percebo ali o inseto, né? Predador. As principais características identificação desse inseto é o aparelho bucal mastigador, bastante proeminente. As asas anteriores do tipo tegma, que são essas asas aqui. As pernas posteriores do tipo ambulatorial e as pernas anteriores raptatórias, que são utilizadas para agarrar as presas, né? Já que ele é um inseto predador. Então, ele possui essas pernas anteriores raptatórias. Outra ordem importante de insetos, também inimigos naturais, são os dermápros. Então, algumas ordens, como a ordem anterior, que eu chamo a atenção para vocês, a mantódia, são inimigos naturais, o louro a Deus. Essa também é uma ordem de inseto importante, mas como inimigo natural. Lembre-se lá do conceito de manejo integrado de pragas, e nós temos lá o conceito de inseto praga, que é aquele que compete de forma direta ou indireta com o homem, seja ali pela parte comestível, seja pela folha, reduzindo a produtividade de grãos. Nós falamos ali do nível de dano econômico, mas nós falamos também um conceito importante no MIP, que é o nível de não-ação. O que é o nível de não-ação? Nível de não-ação é aquele onde a população de inimigos naturais, ela é autossuficiente para controlar o inseto praga quando ela atinge o nível de dano econômico. Eu mostrei algumas tabelas para vocês na aula de MIP, que mostram ali insetos que a gente tem nível de não-ação. Eu mostrei para vocês o exemplo lá da bicho mineiro do cafeiro, leocópio para cofela, que nós analisamos lá, além da porcentagem de folhas atacadas pela praga, nós avaliamos também o número de minas predadas do leucópio da cofela. E um outro exemplo também é a própria tesourinha no milho, que ataca a lagarta do cartucho e também é considerada ali um inimigo natural importante das lavouras de milho no Brasil. Então, dermáptra vem da derma, que significa pele, e asas. O ciclo de vida é o do ciclo de vida M-metábulo, que passa por ovo ninfaduto, então ele não tem o estágio de pulpa. A reprodução é sexuada por oviparidade, ou seja, o inseto ele coloca os ovos e esses ovos são importantes. As principais características de identificação relacionadas a essa ordem dermáptra envolve o aparelho bucal mastigador, então ele se alimenta de lagartas para ele se alimentar de lagartas ele tem que ter o aparelho bucal do tipo mastigador. As pernas são ambulatoriais, que é o mesmo formato das pernas dos insetos anteriores, as asas são anteriores tipo élitros, então são essas asas bem características, parece metade das asas, a gente chama também de semi-élitros, e os cercos são presentes, sem presentes ali, e os cercos eu vou passar para vocês na aula de anatomia externa dos insetos. Beleza, então é uma outra ordem de inimigos naturais importantes, eu já dei duas ordens para vocês importantes. Outra ordem bastante importante, e aí sim de insetos pragas também, envolve ali os coleóptoros, os besouros, então a ordem coleóptora, ela vem de coleó, que significa estojo, e tera, que significa asas, ou seja, asas que ficam protegidas em estojo, traduzindo. O ciclo de vida o adulto, que é o besouro, ele coloca os ovos, esses ovos, eles eclodem na forma de larvas, e as larvas, elas viram pulpa, então completando ali o seu ciclo de vida, ovo, larva, pulpa adulto, pelo ciclo de vida completo ou olo-metábil. A reprodução sexuada por oviparidade, e para identificar a ordem coleóptora, a gente percebe que as principais características são o aparelho bucal mastigador, então aqui um exemplo com coleóptora bem bonito, com hélito bem esprendoso, bastante colorido, resistente, olha o ecoesqueleto desse inseto, como ele é duro, as pernas são ambulatoriais, como a maioria dos insetos, as asas anteriores, elas são do tipo hélito, então aqui as asas anteriores, e se você tirar essa asa anterior por baixo, a gente vai ter as asas membranosas, então o segundo par de asas dos coleóptoros, elas são membranosas, mas o primeiro par de asas, eles são chamados de tipo hélito, então o hélito do inseto, cercos ausentes, e essa é a ordem coleóptora, um exemplo de praga importante de coleóptora, eu mostrei para vocês, que é a vaquinha, a diabrótica especiosa, que é importante, aí a gente tem alguns coleobróticas em coqueiros, que a gente vai falar, que alimenta ali do pé do coco, nós temos ali várias, por exemplo, outro inseto importante, que envolve o próprio bicudo, outro inseto é o bicho mineiro, desculpa, a broca do café, então que é outra praga importante, então são vários exemplos ali de coleóptoros que tem importância agrícola, então com certeza coleóptoros é uma das ordens com maior importância agrícola, que envolve várias pragas diferentes culturas. Outra ordem importante são os leptópteros, as leptópteros envolvem as mariposas e borboletas, qual a diferença entre mariposa e borboleta? Geralmente mariposas são diápicos noturnos, colorações acinzentadas mais escuras, que favorecem ali a sua camuflagem no período da noite, conseguindo com isso escapar de inimigos naturais nas lavouras. Enquanto as borboletas elas têm colorações mais claras, mais coloridas e geralmente elas têm voo diurno, tá? Haja visto algumas exceções para ambas as partes, a maioria delas, elas sobrevivem, sobrevoam ali de manhã ou no final do dia. Então, leptóptero, ela vem de lepton, que significa escama, e tera, que significa asas. Aí, professor, mas leptóptero, borboleta, causa dano nas lavouras? Não, geralmente as mariposas borboletas, elas não causam dano nas lavouras, em alguns casos elas até favorecem a polinização, mas o grande problema das mariposas e das borboletas está associado ali ao estágio de lagarta, né? Então, a lagarta, sim, ela se alimenta de folhas, ela se alimenta de espigas, ela se alimenta de frutos, e por aí vai, e acaba causando prejuízos econômicos para os produtores rurais. Então, dentro da horta leptóptera, das mariposas e borboletas, o principal problema que nós temos é relacionado às lagartas. A reprodução, vocês já sabem, é sexuada, então ela coloca os ovos, houve paridade, e as principais características de identificação dessa horta leptóptera, geralmente, o adulto, se pegar ali as mariposas, nesse caso aqui, coloração escura, hábito noturno, a mariposa, ela apresenta esse aparelho bucal que a gente chama de sugador maxilar, fica lá na maxila, então ele suga ali a né, que está lá das flores, e etc. E o aparelho bucal dele é sugador maxilar. as pernas também são ambulatoriais, as asas, tanto das mariposas quanto das borboletas, elas são do tipo membranosas, e possuem escamas, olha que bacana, então cada espécie, para você ter uma ideia, para mim identificar essa espécie aqui, às vezes nós temos várias espécies que são primos ali primeiro, parentes mais próximos, que tem padrões de asas muito parecidas ou similares a esse, então às vezes a coloração da asa, ela não é um identificativo da espécie, por outro lado, essas membranas, essas asas, são utilizadas na identificação do inseto a nível de espécie, então muita atenção, são detalhes, pequenos detalhes das asas membranosas que ajudam ali a identificar essas pragas, principalmente os adultos, o problema das lepidópsis está relacionado ali ao ataque de lagartas nas lavouras. Bom, mais uma ordem importante de insetos pragas, são os cupins, também chamado de isóptra, isóptra corresponde à ordem dos cupins, muito comum aqui na nossa região de Cerrado, onde a gente tem solos bastante interperizados, solos pobres, com pHs baixos, então é muito comum pastagens degradadas com a presença ali de cupins ativos, né, que se não forem manejados de forma correta, pode ali danificar a lavoura ou inviabilizar ali o cultivo de grãos, por exemplo, como a soja e o milho. Então, sempre é ideal o manejo de cupins, a gente fazer ali o arranquio daqueles cupins ou o revolvimento daqueles cupins e a correção do pH do solo, a gente vai explicar isso durante as nossas aulas aí de manejo integrado de pragas. Mas o isóptra, eles vêm do grego também, iso, que é igual, e tera, que são asas, elas possuem asas que a gente chama de iguais. O ciclo de vida desses cupins da ordem isóptra envolve ovo, linfa e adulto, então são ovo, linfa e adulto, eles não passam pelo estágio de pupa, e a reprodução sexuada do tipo oviparidade. São insetos eussociais, então eles têm uma sociabilidade, ou seja, eles dividem em funções, alguns são soldados, nós temos ali a rainha, então nós temos diferentes funções sociais, para cada grupo, para cada casta dessas do grilo, então eles são considerados ali insetos sociais. As principais características que levam à identificação de um grilo como esse, é o aparelho bucal mastigador, olha que mandíbula bastante proeminente, bastante rígida, as pernas também são ambulatoriais, com essa dobra que a gente chama de ambulatoriais, as asas geralmente eles não possuem asas, ou seja, eles são áteros, e as antenas elas são moniliformes, é o tipo da antena com esse desenho aqui bem característico, essas bolinhas, nós chamamos essas antenas de moniliformes. Beleza? Mais uma ordem exóptera, geralmente na prova, quando é prova escrita, a gente está presente em sala de aula, eu peço para vocês, por favor, me citem três ordens que são pragas importantes na agricultura, e duas ordens que são inimigos naturais. Ah, professor, aí ficou fácil, então, ordens que são pragas, eu posso colocar lepidóptero? Posso. Eu posso colocar ortóptero do grilo? Posso. Eu posso colocar a tisanoptera do tripse? Posso. São três ordens diferentes de pragas. E vocês lembram qual que são as ordens de inimigos naturais? Termáptra, que é a tesourinha, tá? A imenoptera, que são formigas, algumas formigas elas são inimigos naturais, dentre outras, né? Então, nós temos aí ordens de insetos que também podem ser inimigos naturais. Outro grupo importante aqui são esses que a gente chama de efemeroptera. Esses são insetos que são inimigos naturais, tá? São também predadores de outros insetos. Eles têm os... Eles vêm de efêmero, que significa breve, e ter asas, são asas breves, eles perdem essas asas com o tempo. O ciclo de vida é em metábulo, o ovo, o ninfa, que são as naiades, e o adulto. A reprodução desse inseto é de forma sexuada também por ovo e paridade, e para identificar esses insetos, eles apresentam um aparelho bucal mastigador bem rudimentar, então a gente tem que colocar na lupa para poder observar, não consegue observar a olho nu, e os olhos são compostos e são bem desenvolvidos nesse grupo aqui de inimigos naturais, tá? Eles possuem antenas cetáceas curtas, se você pegar aqui a imagem, focar bastante nela, acima do olho desse inseto, vocês vão ver um pontinho, aquele pontinho que está aqui bem na ponta da seta, é a antena desse inseto, tá? Então, elas são antenas cetáceas, nós chamamos de antenas cetáceas curtas. As pernas também é do tipo ambulatorial, e as asas são membranosas reticuladas, com anteriores maiores do que a posterior, então as asas anteriores, que são as primeiras asas, ou seja, que ficam mais próximas à cabeça, elas são mais desenvolvidas que as asas posteriores. Então, essa é a ordem efemércica. Odonata, que são as libélulas, tá? Essas aqui são insetos que coexistem, eles não são insetos pragas, e também não são inimigos naturais, então são insetos que coexistem lá na natureza. Então, odonata são diódos, que é dente, gnata, que são maxilas, o ciclo de vida desses insetos, eles passam por ovo, nínfe e adulto, e a reprodução desses insetos, elas são reprodução sexuada. Então, são anfibióticos, eles conseguem viver sobre a superfície da água, as principais características de identificação desses insetos são aparelho bucal do tipo mastigador e pernas ali do tipo ambulatorial. Então, bastante interessante, são as membranosas longas e estreitas, né, característica ali das odonatas, ou libélulas, e as antenas são curtas, e nós chamamos elas de cetáceas, olha aqui, percebam a imagem de novo daquela antena ali do tipo cetácea. Outra ordem bastante importante de inimigos naturais é os neuróptras, então, é chamado de bicho lixeiro. Ah, professor, por que colocaram o nome no inseto de bicho lixeiro? Geralmente, esses insetos, quando eles são ninfas, eles não têm asas, eles predam os seus inimigos naturais e jogam o exoesqueleto nas costas, né, então, eles carregam sobre as costas o aparelho, o aparelho, o aparelho externo, né, daqueles insetos que eles são presas, então, eles são predadores. O vem de neuróptra, de neuros, que é nervura, então, a asa dele é bastante cheia e completa de nervuras, por isso que vem esse nome de neuros, e ptera, porque ele não tem de asas, né, asas com nervuras, então, as asas, elas são bastante nervuradas. Essa é a principal característica dessa ordem neuróptra, asas franjadas aqui com esses desenhos de nervuras. A reprodução dela é sexuada por ovo e paridade e também consegue viver ali na água, tá, essa ordem. O aparelho bucal mastigador, as pernas são ambulatórias, as asas membranosas, as nervuras das asas, elas são bem visíveis e as antenas são do tipo filiformes ou clavadas, são antenas grandes ali, fáceis de ser identificadas. Dentro dessa neuróptra, um dos principais representantes é o bicho lixeiro, tá, que é o crisopídio, aqui nós percebemos esse inseto, que é uma ninfa, ele atacando um pulgão numa cultura, então, esse pulgão aqui é a praga, ele é sugador, além de transmitir virose, injetar toxina, e aqui nós temos um indivíduo predador pegando aquela praga desprevenida e se alimentando dessa praga. É interessante, esse aqui é o adulto, o adulto possui asa, mas a ninfa não, a ninfa não possui asa. À medida que ela vai se alimentando dos insetos, ele vai acumulando o resto daquele inseto morto sobre o seu corpo. Então, esse inseto aqui é o mesmo inseto desse aqui, só que esse aqui ele tá fingindo de morto, tá? Enquanto que esse outro aqui, ele tá lá lutando contra o pulgão pra ver se vence e leva o pulgão pra casa, né? Então, aqui nós temos a larva e aqui nós temos a larva já com o resto do pulgão. Outro exemplo é a formiga leão, teve alguns alunos que trouxeram a formiga leão pra mim, tá? Na coleção, ela pertence à família Mimelonidae, então essa formiga bastante, parece um pouco a libélula. É comum a gente achar esses buracos, né, dessas ninfas aí da família da formiga leão e cuidado pra não confundir a libélula com a formiga leão, tá? Elas são diferentes e fica atento. Outra família importante da Eudróptera envolve ali os mantíspidae, que é esse inseto bastante interessante ali, o próprio lovadeus, tá? Cuidado pra não confundir. O lovadeus a gente já viu lá atrás, da mantódia, então o neuróptera aqui é diferente do mantódia, que é o lovadeus. Outra ordem importante são os megalóptras, que são megalo, grande, terasas, ciclo de vida ou metábulo, ovo, lava, pulpa e adulto, reprodução sexuada, são anfibióticos, vivem também em água e principais características dessa ordem megalóptra, aparelho bucal mastigador, que a gente chama de prognata, bastante preeminente aqui na cabeça, as mandíbulas são longas, características, as pernas elas são ambulatoriais, que esse formato é articulado, as asas membranosas elas são sem a presença de escamas, mas com nervuras aqui, bastante visíveis a olho nu. Outra ordem importantíssima na agricultura, junto lá com lepidóptra, coleóptra, tissanóptra, é a imenóptra, tá? A imenóptra ela vem de imen, que é membrana, ptera, que são asas, o ciclo de vida das imenóptras envolve ovo, larva, pulpa adulto, e a reprodução dessas imenóptras, elas são sexuadas por oviparidade. São eus sociais também, são insetos que a gente chama de sociais, as principais características de identificação de imenóptra é o aparelho bucal mastigador, lambedor, então são as abelhas, nesse caso aqui, ou antenas geniculadas, cetáceas ou filiformes, então elas possuem diferentes tipos de antenas. Pernas ambulatoriais e pernas posteriores coletoras, no caso de abelhas, tá? É interessante também que dentro da ordem imenóptra, além das abelhas, nós temos também a família formícea, tá? Lembrando que algumas formigas elas são pragas como as saúvas e as quenquens, enquanto outras formigas elas são formigas que são inimigos naturais, que se alimentam de ovos de outras pragas e também de adultos, de insetos pequenos, tá? Como por exemplo pulgões. Então, as formigas elas podem ser tanto pragas quanto inimigos naturais e pertence à ordem imenóptra. Então, aqui o inimigo natural, que é a solenops, que ataca ovos e aqui nós temos uma saúva, né? A saúva limão que ataca ali, por exemplo, pastagem e áreas de cana-de-açúcar, por exemplo. Outro representante importante da ordem imenóptra são as vespas, né? As vespas são os marimbondos que também são predadores e se alimentam de ovos ali, de larvas, de insetos. Braconidae, que é outro parasitoide importante e ichinomonidae, que também são parasitoides importantes. Ou seja, nós temos dentro da ordem imenóptra algumas famílias de predadores e algumas famílias de parasitoides que se alimentam de ovos e insetos pequenos. um representante importante da ordem imenóptra, muito importante para o homem, questão de polinização, produção de mel, própolis, etc., é a abelha, ali no caso a família Fidae, ela se alimentando ali da foro e também fazendo a polinização ali entre as plantas. Plasmópte, que é o bicho-pau, então é interessante a gente pegar para a coleção, sempre que a gente achar um bicho-pau, separar um inseto bem bonito, bem grande, vem de Fasma, que é espectro, o ciclo de vida dele é metálogo, passa por ovo, nínfe e adulto, a reprodução é suada por ovo e paridade, mimetismo, ele imita ali a condição do ambiente, às vezes quando ele está em uma região que tem um galho seco, ele faz aquele formato de galho seco, ele se confunde ali, ele faz o mimetismo, o aparelho bucal dele é mastigador, tem um corpo fino e bastante longo, então é característica desse bicho-pau e as antenas são cetáceas, são esse tipo de antena bem característico do bicho-pau. Então, cuidado para não confundir o falso bicho-pau, que é um grilo, e se é um grilo é da ordem ortóptera. Está ok? Então, hoje o intuito da nossa aula foi trazer principais ordens de insetos que nós temos, tá? São insetos ali, eu vou interromper aqui a gravação, para ficar longo. Tchau. Tchau.